O que é a exposição de moda para o shopping? A Constanza Pascolato e Paulo Borges para dentro do shopping e mostrar o trabalho deles para todos os clientes e consumidores. E para esse mês ainda, teremos mais novidades aqui no Boulevard Shopping? Sim. Amanhã a gente inicia a nossa campanha de mães, onde nós vamos sortear três viagens para assistir aos desfiles do São Paulo Fashion Week. E vão ser mães VIPs Boulevard. Elas vão se hospedar no Hotel Tivoli Mofarrez, que é um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo. E ainda com uma manhã de tratamento no Spa Elements, que é da rede Bananha Tree, uma rede tailandesa que é super sofisticada. E um ano de sapatos grátis. Para participar? Basta juntar 300 reais em compras e trocar por um cupom. E além disso, teremos outras novidades? Ah, tem muitas novidades no Boulevard. Ainda para esse semestre. No dia 30 de abril, a gente lança a nossa pista de neve artificial, que é a Aventura na Neve, que vai ser lá no G3. Onde uma pista de 40 metros de comprimento e 10 metros de altura, com uma tonelada de neve, vai ser montada para a prática do tubo. É uma prática muito comum nas estações de esqui. Onde as crianças, até adultos mesmo, o evento é de 5 a 65 anos, podem descer sentadas em boias. As boias chegam a atingir 30 km por hora. É uma diversão bem legal. Vai ser uma oportunidade para os mineiros usarem a roupa de frio, né? É, a pista é toda climatizada, né? A gente vai criar aquele clima de inverno também, vai ter neve também caindo. Acho que os mineiros todos vão curtir bastante. Tá só e obrigada.